Mais uma com selo de qualidade, Aurivan CDs, o canal das novidades. Para! E do Cinta! Vem na sua, vem na sua! Vem na sua, vem na sua! Vamos lá! Sacudindo, sacudindo! Coisa bacana! Boa assaria do tênis, atendimento todos os dias da semana! Fazendo a festa! Chega pra cá A dupla show tá gravando pra quem Por raçaria do tênis, vamo lá Vem lá, quero ver, quero ver, quero ver Ainda assim tão que eu quero, vé Alô, proprietário, atende Venha só, venha só Saca de novo, saca de novo Tô sabendo Ele tá aqui Proprietário, meu amigo Amigo da dupla E tênis, amém do sonho, bora dançar então Bora Saca de novo, saca de novo Bora Venha só, venha só Bora Vem dançar então Isso aqui é CD ao vivo Borraçaria do tênis Proprietário, atende O homem show Proprietário, atende Proprietário, atende Alô, reação Maranhão Fim dançar e ov Datal E dá E aí você já sabe, agora eu sei, contato 999844186276 Aí você curtiu assim, cê deu vivo Dá mais toque de reação do Maranhão Vadiga Vinda só Aí você já sabe que lá tem pra você Serviços em geral De pneus Filho de pneus novos e semi-novos Vinda só Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Vadiga E ainda assim então Isso aqui é pra você, pai, cê deu vivo Dá melhorzinha de reação do Maranhão Borraçaria do Tênis Aí o cara vem com a novidade pra você em reação do Maranhão Borraçaria do Tênis I know I tend to look back a little too much I know that things were better but I can't control When I was young I kept running to you No matter what No matter what Show, show, show Baby, 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 baby I know I should think of you Baby, 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 baby I know where this will lead into Coz the thing about you is you leave me with bruises Don't wanna do this to myself When I think about you, yeah, nothing but bruises Not gonna do this to myself They remind me of you They remind me of a broken time And I don't need to go back into the same way 1, 2, 3, hit me 1, 2, 3, hit me I'm not gonna do this anymore Hey DJ O cara é mocego Botou pra inovar Propeza, quem é rapaz O Eteni pra sua buga Fazendo a festa Pega a visão Gravando o sereno a borracharia do tênis E vai ser pressão Vem nessa, vem nessa, vem nessa Vai DJ Vem com a gente então Aí o contato é 99984486276 Serviço em geral de pneus Velas e pneus novos E semi-novos Taca fogo e sem ninguém Jove Terce Ever in my dreams I thought I'd be with you I've been on my mind I'll always love you I close my eyes Just to see your face I wish this love in But I'm just kidding E toma, toma, toma então Não acredito que this is all In a dream It's a good way to be with you, my love I always love you Before I feel alone When I can't come up Without your love In a dream, my love Come aqui, I need it You will find my love Come aqui, I need it In a dream, my love You will find my love Pa, 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 yeah In a dream, my love You will find my love In a dream, my love You will find my love Ela chegou, pra inovar Barragem do tênis, chega, vem pra cá Vem com a gente, sente a pressão De onde? Reação Fazendo sua festa, improviso Isso aqui cê tem ao vivo Vem com a gente, vai pra pra nosar Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, detona Never in my dreams I thought I'd be with you I've been on my mind All I want to be with you I close my eyes Just to see your face I wish this love in But I just see that Can't believe that this is all In a dream It's a good way to be with you, my love I wish this is all Before I feel alone I can't believe that this is all Get out your love In a dream, my love It's a good way to be with you Till I find my love In a dream, my love Till I find my love Vem com a gente, vem com a gente, vem com a gente If you try to add in Therapy sails There's a lot of youth I don't know I don't know You just, I'll ever have to I can't believe You just, I don't know Who's up? That guy Wow That guy Have to be with you E a soma de ela! E a soma de ela! Agora eu sei, 99-984-48-9276 É o telefone do sucesso, menino! Te mai dançar, te mai cantar Se tine bonita, que era vindo com tine Quando adesiu, me parece O bônus sabe, pichai Ce ne mai da, nu mă chinde inima De când ne vrea lângă ea Doare ce spune a ta? A plântat sau învășta, asta-i gravostea Soarele, zi, bătă-n brații de joi M-a dus pe alea ta Tu și eu am fost ca doi eroi Aí tu pensou em serviços em geral Em pneus Feira de pneus, nobre de seminovos Tu já sabe, né pai, borraçaria Do Tênis Olha a pegada do vídeo Vem dançar, vem dançar, borraçaria no tênis Sacudindo, sacudindo Aqui a gente borda e pinta, pai E a chama Aranhão Na BR-230 A melhorzinha que tá tendo Nosso amigo proprietário Tênis Vamos! Na, 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 na Na, 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 na I can't say I had a feeling that I just couldn't Said cheve Just that feeling that I want to put up behind E tá com fogo, neném Ela chegou, bora ficar Bocha meus dedos, vem pra cá Vem com a gente, bora virar Periação Maranhão Parama, 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 Parama Já falei que era bora de pinza, pai E ação Maranhão, na BR-230 E aí? Toma, 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 toma Sacudindo, sacudindo e balançando O Inscreta tocando E o Pedinho te acentrando Alô, Tênis, vai dançando Proprietário, item de Uá! A melhorzinha que tá tendo em Riação Maranhão Sacudindo, 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 sacudindo Ela chegou, bora ficar E ação Maranhão, bora lá, bora lá, bora lá Vai ser o seguinte Ela apareceu Vendo de pneus Semi-novos Eu vou lá também Sacudindo e balançando Sacudindo e balançando Novos e semi-novos Ela tá chegando Aí tu já sabe quem é, né? Boa, Sari do Tênis So can you see One, two, three, show! Everyone is telling you I believe your life So find the truth E ainda aceita o roubo Aí o contrato é 99 9, 8, 4, 4, 8, 6, 2, 7, 6 Sacudindo, sacudindo Ela chegou, para ficar E ação Maranhão, bora lá Sacudindo, 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 sacudindo Vem, vem Vem, vem Vem, vem Não fica só Bora, Sari, bora, Sari, bora, Sari Mete mais um amigo de Sazen E dá uma linha Alô, proprietário, Eteni Aumenta o sol Isso não é memotinho não, pai Isso é para enlouquecer Ainda mais que é ser ao vivo Da borraçaria Do Tênis Olha, pecadinhos! Fica E dá, 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 sim, vem Olha, que legal Boa Sari no Tênis Tem serviços em geral Ha, ha, bora pira Ha, ha, vamo lá, vamo lá, vamo lá Vem nessa, vem nessa Vem nessa, vem nessa Tô sabendo, tô sabendo O cara tá aqui Pra mim é dar o meu parceiro E temi Minha love is fading without you It's so cold here I love to be inside you I've been calling your number forever In the seat down Silence was always an answer Aí você curtindo Vocês sabem aí que fica localizado E a São Maranhão na BR-230 Ao lado do posto Do nosso Do nosso Posto do Ratão Feliz abraçando Chega pra cá Toda vez que você seria ao vivo O R-0 do Tênis Vamo lá Sacundindo, balançando Vamo na branca Sacundindo, sacundindo Balançando, balançando Balançando Bora pira Alô amigo dele Pari doida, menino Pra pira Trazaram o som E temi Aí meu parceiro inovou, né pai? Aí meu parceiro inovou em Riação Maranhão Trouxe novidade pra você Serviço em geral Vende pneus Novos e semi-novos E o melhor Atendimento Todos os dias da semana Falem, 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 falem Porraçaria Dele Do Tênis E já sai então Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Toma, 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 toma Vem pra cá O R-0 do Tênis E ação Maranhão Vamos lá E já sai E já sai Vem, 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 vem Pra melhor, menino Alô proprietário E Tênis Olha a pegada, vem Aí meu parceiro proprietário E Tênis teve uma ideia Inovou, evolucionou E ação Maranhão Tá de parabéns Porque tem ela Borraçaria No Tênis Show 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 Bonitinho, bonitinho, bonitinho E dá, menino E dá, cabala, ninguém Insane 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 Isso aqui é a borraçaria do Tênis Por isso resistindo Amor a Tênis Pode ganhar, menino E adorar é o que sustenta, me libertou Vem, 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 vem A guerra Te roubar em meias tensações É mais que estratégia E dá, menino E dá, menino E dá, menino Amanhã Vem, 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 E tomba, tomba então! E esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim E te adorar eu quis sustentar me tiver Não vou perder a guerra A gente não sabe o contato, né, pai? 9, 9, 9, 8, 4, 4, 8 6, 2, 7, 6 A melhor dia que está tendo É, não, o cara só sabe trabalhar, pai É diferente dos iguais! É diferente dos iguais Alô, proprietário, TN Sabuga daí que nós que lançaremos aqui 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Boja, Sariano, Tennis E vem, 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 vem Quanto pra... Show! E vem! Com a stop de reação, Maranhão E vem Borraçaria do Tênis Essa é a impressão Toma que toma que toma que toma que toma Toma que toma que toma que toma Borraçaria do Tênis Borraçaria do Tênis Borraçaria do Tênis Você inovou Você criou a mais tarde de reação, Aranha Borraçaria do Tênis B230 ao lado do posto do Natu Vida, 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 vida Tá bem, bem, bem Before we ever learn how to love If I could go right Then you should know that There's a part of me that wants you even now And if I told you I miss the old you Cause it feels so long ago But I still think about Kissing on the cold A tragedy like gold Fingers on my skin A fire from within Lost in your embrace The arms that can't be safe A story left on told A kiss on the cold Vai na borraçaria do Tênis Venha logo Ferre de pneus novos E semi-novos Bora lá Pode ter certeza que você vai lá então É reação, Aranha Menino Falling too fast Vaninha A dígüe A dígüe A dígüe A sã-maranhão A dígüe A dígüe A dígüe A dígüe A melhorzinha que tá tendo Body sunny, body sunny Mete o dedo e dá Aí você já sabe Atendimento todos os dias da semana Falei por raçaria do Tênis E o proprietário parceiro Amigo da dupla som do sol Do motivo do Maranhão Proprietário E Tênis Saca de novo, saca de novo, saca de novo No, I can't live without you In the life In the life Tô sabendo que eu tô aqui Me aperta, meu parceiro, Bethany Fazendo a festa, chega e vem pra cá E tem a medo só, bora virar Fazendo a festa, vem cantar Insane, aperta o play, vamo lá Vê esse que o velho vai te agitar Vamo lá, body Vem tá, DJ Tumuki, 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 tumuki DJ Tumuki, tumuki, tumma DJ Tumuki, tumuki, tumma Toma, DJ Aperta o play Bora vira, então My heart is a flower And your love My sun and rain My soul is a fire And your kiss Receive the flame In the sea, in the sea I'm moving the pulse away I'm only moved by your embrace Just like the stars above us Need the dark to shine Lá vem cumprir Arruba E aí, tá preparado pra curtir o CDDance? Então vem pra burraçar ali no TN Ele te atende E a gente faz ao vivo I can't live without you No, I can't live without you In the life In the life In the life Ó E aí Isso aqui é o CDD ao vivo Borraçaria Do TN Sobria, Dário e TN Reação, Aranhão BR-230 Ao lado posto Donato 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 Jó Benesa, Benesa, Benesa Benesa I'm gonna say In the sea, in the sea Boda, coda, coda Aí vocês já sabem, né? Serviços em geral, pena de pneus, novos e semi-novos. E dança! Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver! Olha a pegada do líder! Seu som! Aí no atendimento! Todos os dias da semana! Pode escolher seu dia! Reneza, reeneza, reeneza! 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 Baby, you kill! But you need to be a new soul! Come on, bro! Sei no céu! Tem que estar em mim! Diz que a história não acabou! Que depois do universo ainda existe o nosso amor! Gostaria do tênis! Bora então, menino! Isso não pode ser o fim Tem que existir outra versão Depois do universo Além da nossa dimensão E eu te vejo lá Ai, 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 ai E eu te vejo lá Ai, 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 ai E eu te vejo lá Escolha seu dia! Sabe por quê? Borracharia do tênis Tem atendimento Todos os dias da semana Borracharia do tênis A melhor dica da tela Toda noite eu te encontro Nas estrelas Pra dançar a nossa canção E dançar! E dançar! Bem, 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 bem! E eu toço a boca no meu rosto Na última noite O gosto seja sabia E dançar meu coração E foi distinto ver o sol se pôr Quando você se foi Mas acredito que existe um final Infinito para Novos e dois E sempre está em mim Diz que a história não acabou Depois do universo ainda Existe o nosso amor E dançar! E dançar! Isso não pode ser o fim Tem que existir outra versão Depois do universo além Da nossa dimensão E eu vou te ver de uma E eu vou te ver de uma E vem! 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 E sai! E sai! Isso é a CD! Borracharia do Tênis! Proprietário! Eteni! Dancer em times Proprietário! Eteni! Dancer em times Dancer em times We'll spin me in the light Dancer em times Dancer em times Dancer em times We'll spin me in the light And I can't turn me behind You saw me back And I feel new That's all we shine I know that you feel like me too To be afraid Give me a love, baby Give me a hand now, yeah I guess we'll walk with you anywhere I feel like I'm on our way I wish you could take me the way But not that would happen today Give me love, give me hope, give me again I feel like I'm on our way I wish you could take me the way But nothing will happen a day Baby, I tell you this way Dancing 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 We'll spend a little more Dancing 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 This is a CD Borracharia do Tênis Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal